Voltando agora, falando em francês, voltando à questão central do nosso tópico, como é que a liderança estratégica e a liderança estratégica marítima, como construiu a arquitetura de Iaundé? Tem sido um pouco penoso, temos que reconhecer isso, mas depois de algumas dificuldades, fora isso, estes são os pontos principais que me foram entregues e vou dar as respostas. Em 2004, a pirataria começou nesta região por volta de 2004. Então, a pirataria começou em 2004. Tivemos ataques de pirataria no Gabão, tivemos também assaltos em lojas, isso aconteceu em São Tomé. Os camarões tiveram muitos ataques em 2007, 2008 e também a tomada de pessoas que vinham do mar na Guiné-Cautorial também. Até mesmo os gabinetes da presidência foram atacados. Então, esse fenómeno alargou-se em escopo. Temos que apresentar as soluções. Percebemos que os camarões estão a sofrer muitos ataques. Houve um conselho de ministros no Gabão que admitiram que isso ocorreu. E houve um pedido para fazermos ou elaborarmos uma estratégia para enfrentarmos esse fenómeno de uma forma sub-regional. Foi assim que comecei a trabalhar neste dossiê, neste caso. Há uma questão de visão, mas não começámos com a visão, mas um pouco mais abaixo decidimos que precisávamos salvaguardar os interesses. Não tínhamos uma verdadeira visão do âmbito desta tarefa. Se o tivéssemos feito, teríamos sido capazes, até agora, de resolver, resolvido esses problemas. Há ainda alguns casos de pirataria e alguns sequestros, mas houve muita liderança que foi demonstrada. Muitas coisas foram reduzidas e era impossível para um país conseguir tudo isso devido não haver fronteiras, as embarcações vão de um lugar para o outro. Então, tivemos absolutamente que trabalhar conjuntamente. Qual foi o trabalho que foi feito? Tivemos primeiro que encontrar parceiros dentro dos vários países que falam a mesma língua, que entendem a linguagem do âmbito marítimo. Eu tenho que dizer que nem sempre olhei em direção ao mar. Precisávamos de pessoas corajosas para ir ter com os chefes do Estado e para dizermos que ainda não conseguimos fazer as coisas. Nem toda a gente consegue tomar o pequeno almoço e depois ir falar com o presidente. Bem, isso não é parte da cultura africana, mas tivemos que fazer isso, encontrar as palavras para falar com eles, especialmente de um país para o outro. Temos que encontrar os indivíduos que falam a mesma língua e isso é importante. Depois temos que falar com os nossos parceiros. Temos que encontrar as palavras certas para dialogar com os nossos parceiros e temos que definir os nossos conceitos no interesse de todos. Nem sempre é fácil estabelecer uma conexão humana, uma ligação humana. As pessoas falam umas com as outras, mas nem sempre há aquela conexão. O professor Malakias e eu conhecemos-nos na Alemanha e desde então nunca deixamos de falar um com o outro para falar sobre essas questões. E encontramos outras pessoas. Depois elaboramos uma estratégia. Não acordamos de manhã elaborando uma estratégia que seja do agrado de todos. Temos que ter uma solução de compromisso em que cada Estado tem a sua opinião. Tivemos que agradar a Angola, a outros países. A barreira da língua não foi fácil, mas nós encontramos pessoas que serviram de intermediários, pessoas que frequentaram as mesmas escolas militares. E começámos a instituir esta rede que era inclusiva e entendíamos uns aos outros. E é por isso que a liderança é tão importante a este nível. Eu estudei em cursos de liderança no Colégio de Guerra de Newport. E temos que ter isso em mente, poder falar com pessoas a alto nível do governo. O que eu disse ontem, se não tiveram uma visão, não vão conseguir realizar um objetivo. Acorda-se de manhã, vemos o que está por trás de tudo isso e depois fica-se desencorajado. Mas, quando começamos a fazer uma lista dos interesses em jogo, podemos ver outros aspectos que estão ligados. E compreendemos que precisamos ir mais além disso. Esse foi o trabalho que fizemos, ir além das nossas capacidades. Temos que pensar em agregar todas as autoridades possíveis ao mais alto nível. Nós agrupámos ministros para essa finalidade em Ayundé. E tínhamos que ter um navio de cada país e, essencialmente, designamos essa embarcação em Zondé. Nós tornamos possível que os nossos chefes de Estado compreenderam que um navio, a embarcação dos camarões, pode dirigir-se às águas senegalesas e ter a bandeira do seu Estado. Então, nós quebramos os tabus, por assim dizer. E depois conseguimos estabelecer a zona, porque foi-nos dada essa possibilidade. Explicámos muitas vezes que o mar era muito importante para nós e começaram a ser gerados frutos. Depois, constatámos que isso não era suficiente. Não podemos dividir o Golfo da Guiné dos camarões até Angola, porque os piratas não têm fronteiras marítimas. Então, nós absolutamente tínhamos que obter o apoio da África Central e Ocidental. Eu lembro-me que, nessa ocasião, para a África Ocidental e a África Central, esse conceito não era bem conhecido. Então, voltámos à fonte para que os nossos homólogos americanos compreendessem que a África Central poderia ser reconhecida como uma entidade autônoma, em colaboração com os Estados Unidos, e fomos bem-sucedidos. Conseguimos trazer a África Central e a África Ocidental a colaborar sobre essa parceria. porque houve determinação por parte dos nossos homólogos americanos, porque reunimos todos, e temos que compreender que a África Central e a África Ocidental apresentam algumas diferenças, mas precisamos de liderança, falar com os amigos da África Ocidental, e explicar as bases em que nos movimentamos. Houve reuniões que não levaram a nada porque não nos entendíamos uns aos outros. Isso acontece, mas a determinação do lado dos Estados Unidos, que financiaram esses encontros, pagaram por eles, explicámos aos nossos amigos americanos que tínhamos que recomeçar a partir do zero. Esses são os aspectos que temos que levar em consideração quando tentamos realizar um tal projeto. E a visão teria que ser bem explicada aos chefes de Estado, com clareza, porque entendemos que esses presidentes africanos nunca se reuniram para discutir a situação no alto mar. Então, esses Estados da África Central e Ocidental reuniram-se para discutir esse tópico tão importante. E, como eu disse, o Golfo da Guiné não pode ser desenvolvido sem essas duas regiões de África e sem o mar. Tivemos vários obstáculos a ultrapassar. Quando os peritos não explicam devidamente alguns conceitos aos nossos chefes de Estado, perdemos terreno. Na cimeira de Iaundé, houve uma reunião, há portas fechadas, com os chefes de Estado das nove comunidades e todos os peritos tiveram que sair da sala. E eu tive a sorte de estar presente na sala e vi como os chefes de Estado dialogaram uns com os outros de uma maneira franca e começaram a chegar a soluções. Nessa cimeira de Iaundé, eles solicitaram um encontro a cada três anos, pelo menos. E eu constato que, desde então, não conseguimos reunir os chefes de Estado. Então, houve dificuldades porque os fundos não foram devidamente mobilizados. A arquitetura é como existe e, com a liderança, sabemos que, muitas vezes, não somos compreendidos que outros problemas. Tivemos o problema financeiro internamente entre nós, a Iaundé. Encontramos muitos problemas porque os Estados fizeram o financiamento deles próprios, mas não se pôde avançar, mas a zona não deveria ficar por aí, mas não tínhamos o pleno financiamento do que necessitávamos. Então, começámos novamente e fizemos uma reconstrução. Precisamos de líderes que sejam corajosos e saibam como reconceptualizar e fazer um plano e apresentar às autoridades. Isso vai levar tempo, mas temos que continuar a avançar. Infelizmente, aqueles que estão aqui, muitas vezes, não têm a sabedoria de voltar atrás, aqueles que fizeram o trabalho. Mas isso é importante. Devemos passar a informação, o conhecimento, para que possamos avançar. E cheguei ao fim do tempo que me foi distribuído, mas há um interesse em desenvolver uma liderança estratégica do topo para a base e depois da base para o topo. Vai criar uma federação de Estados que fala várias línguas. Podem não ter o mesmo nível de investimento, mas juntos podem estabelecer soluções de longo prazo. Precisamos de chefias que saibam falar com os parceiros e os entendam. Obrigado. 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 Obrigado.